E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da TeaserGames trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E desta vez mais um vídeo de Dark Souls Prepared to Die Edition Continuando aqui, nossa quinta parte Eu saí lá daquela porra, daquela bonfire E vim aqui em Dark Root Garden, dar uma farmada na minha Souls, tá? Eu consegui já uns 6 ou 10 levels, se não me engano, farmando aqui É um lugar muito bom pra farmar Essa parte aqui pra farmar, eu acho que até agora é a melhor do jogo, tá? Dark Root Garden vai ter que comprar um item com aquele ferreiro Que eu acho que é o Chest of Artorias E aí você abre essa porta aqui da floresta E pra farmar, aqui é um esquema muito louco, só Sunt Já sai aqui atraindo os cara Nossa Sai lurando todos os inimigos aqui Depois volta com força Agora que vocês raiquem esse cara, dá que eu... Espero os inimigos virem atrás pelo menos, então os cara tá correndo, né? Aí você vai fazer o que? Vou ficar aqui nesse cantinho, marotando aqui, ó Os malucos vai vir subendo que nem um... Um Zé Povinho aqui, vai cair lá embaixo Olha lá, caiu um, caiu outro Já deu... 4 mil de alma ali já Cada personagem aqui é 2 mil de alma E tem ele cantando parabéns de vizinha ali do lado Vai tomar no cu Só pra me fuder, olha lá Olha os griteiros do caralho mesmo Aí beleza, vem o outro maroto aqui Vai cair lá embaixo também Olha só que já deu 5 mil... É... 5 mil almas, ó Jeito muito maroto de... De fazer aqui, hein Esse cara... Tem uns caras que bugam nas... Nas árvores, véi E esses caras é zoeiro, véi Não vai tentar... Esses caras aqui é meio zoeiro pra matar, mano Eles não é... Não é difícil Eles é... Mais... Zicado ali, ó Mais daquele... Daquele jeito que eu... Que eu mostrei ali de farm, véi É... Melhor que tem Você tem como você conseguir aí, ó Tá vendo umas 7 mil alma, véi Rapidex, rapidex Vou tentar fazer mais uma vez aqui Os caras juntou o jogo do Brasil com parabéns ali nos vizinhos Tá uma... Carnefecina ali, véi Porra Vamos fazer mais uma vez aqui Tem hora que os caras bugam com força ali, mano Mas a maioria das vezes dá certo Chega na marotagem ali Esses... Esses... Esses caras com esse... Spell dele ali É uma... Bele... Ai, filha da puta Esses caras vão chegar maroto Já... Vamos lá, mais dos flasks, né Mas... Sacomé, né Olha lá, ó Tem... Tem hora que esses filha da puta Dá uma de... De inteligente E para de subir aqui nessa porra Tá vendo Aí que você tem que fazer Vai ter que lurar de novo É, tem hora que esses caras É muito filha da puta, mano Olha lá, ó Pelo menos esse aí veio Tem uns caras que é lixo, ó Tem uns que vem... Mutá-lo ali, ó Deixa eu ver se ele lá vai vir Provavelmente sim Só tá esperando... Um luramento aqui Olha lá, ó Não precisa nem matar ele Ele vai vir já... Pocano É, tem vez que... Olha lá, vai vir agora Tem vez que os caras... Ou eles dão uma de muito burro Ou de muito inteligente, né Beleza, ó Farmou legal ali Dá pra juntar umas almas Bem top Então, esse é um estilo de farm, né Vou mostrar pra vocês Agora eu vou tentar Matar a Hydra Que a Hydra é... É mito, hein Pra lá, ó Tem que matar os inimigos primeiro Porque ela solta umas rajadas De... De poder ali, velho Que se pegar tudo aqui lá Mata na hora, velho Daqui a pouco ela... Ela solta aí Tá lá na frente Caralho, não sabia disso aqui não, velho Tomar no cu, hein Tentar trair eles Pra dar as rajadas nos caras, mano Essas porra de rajada aí, ó Essa aí é fatal Pega aqui, pega aqui, ó Pega aqui Aí, acertou um Matou até aqui Matou até aqui Já lourou os três ali Vai tomar no cu Vai, vai, vai Boa Lourou mais um Boa Lourou um monte ali Já matou um Nossa, pegou eu ainda Pegou um Hit em mim Beleza Matou eles Ai, sai daí Filha da puta Tem uma mão até Que dá pra esconder Das rajadas aqui Aproveitar Tem um inimigo lixo ali, velho Ainda Tem um cara lixão ali, ó Nossa, é foda Escapar dessas porra Daquela Tentar matar esse cara Na maciota aqui Ai, velho Vai tomar no cu Pegou ainda Esse cara Droppou aqui Ai, sai daí Filha da puta Vai, vai, vai Que as rajadas aqui É trash As rajadas É trash Acho que tem uma Desgrita de uma rocha Ali, ó Sai daí Tronco do caralho Meu Deus do céu Olha isso Olha isso, velho Esse aqui é Hitkill Dessa porra Ah, vai se tomar No meio do cu Deixa eu Matar essa porra Dessa hidra aqui Mano Bora, fodeu Rapaz, velho Quase Destroça a defesa Cortei uma cabeça Isso, erra todos os hits Vai, 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 vai Ah, não Filha da puta Mais uma pro saco Ô, louco, mano Chegou no Chegou na marotagem Cadê, cadê, cadê Ai, não rola não Filha da puta Eu não sei O que esses caras Faz na vida, mano Segura não tem Você tem que Você tem que Ficar perto Tomar uma distância Razoável Aqui tem uma beirada Que dá pra Que tem como O personagem Cair nela Ai, nossa Não tá com a rajada De porra não, mano Caralho Nossa Duro que na água Esse cara é uma bosta, mano Esse cara na água A borrada Que as rajadas Não pega aqui Melhor ainda Acho que é padrão Esse negócio Que ela Onde as cabeças Vão ali Acho que é padrão Não vai ter segredo Não Nossa Que mentira Da porra, mano Vou usar um Estus Flask Aqui Pra não ter problema Depois Nossa Pegou Acabar de ir lá embaixo Ainda Só pra ficar Ligeiro Mais uma Para o saco Falta Duas Falta a última Bom, essa última cabeça Aqui vai ser tensa Porque ela Tem um limite Da fase Aqui Certo Ia ser um Grande problema Não vai ter como Bater nela Aqui Se não me engano Se tiver um Arco Um arco Flash Seria mais rápido Mas Cada vez mais longe Essa porra Vai, mano Vai tomar no Vem aqui Pra perto Nossa Gosta de me irritar Né Não é possível Mano Fora esse limite De fase Aqui Esse que é o problema Será que eu consigo Nessa parte Aqui O jogo Ele é tão Filha da puta Que quanto mais Eu perco Chego Mais Agora Agora foi Foi da hora Ih, tá dead Tá dead Tá dead Hidra Tá dead Ô, louco Também Não precisa ser tão longe Assim, não Tô aqui perto Você tem que vir aqui Filha Tá que pariu Ah, mas tá de brincadeira Não pode ser Não pode ser Umas porra Dessa aqui É toda hora longe Olha, eu vou cair lá embaixo Ainda Se eu cair lá embaixo Nossa, eu vou ficar Futo Caralho Acertei o hit Mal eu Anel da coroa Do crepúsculo Esquema de dragão Além de Quanta souls Quanta souls Cinco mil só Se você quer me roubar Rouba logo O que tem pra cá Fico com medo De andar nessas águas Aqui do dark souls Que é uma cagada Aqui já era É pedir pra morrer Aqui Vai ter nada Vai ter nada Pra lá vai ter um NPC secreto Se eu não me engano Mas eu não vou querer Fazer porra nenhuma não Porque não vai dar item bom Vai ser só uma Vai ser só pra libertar Uma mulherzinha Que vai estar aprisionada Nele e tal E que a gente pode Summonar ela Pra ajudar Alguma coisa assim Eu não vou fazer isso Que tem lógica Vai vazar daqui Vou ver o anel Que ela me deu Atribui feitiços extras Mas consome Ah metade da saúde Véi Tomando um Que anel lixo Só que uma coisa boa Foi A escama de dragão Com a escama de dragão Eu consigo Equipar minha Drake's Ward Então vou fazer isso agora Vou usar um osso Do regresso aqui É a porra do osso Do regresso Não tem mais Oh beleza Não tem mais porra nenhuma Vou ter que comprar Tem que voltar na bonfare Então vou lá rapidão O tronco me trava Brincadeira isso aqui É lá onde Onde farma lá Beleza Tem a bonfare na frente Vou tentar Reforçar minha arma Espada do drake Ela já é mais dois Então vou fazer ela Mais três No caso Tem uma escama de dragão Mais três Não Ela tá Agora que ela tá Mais dois Agora 240 de dano Beleza Acho que eu tenho Titanity Charge Pra Pra aumentar mais As espadas Aqui Acho que essa aqui Também não vai ficar Muito forte Não Facão Meu arco Vou aumentar um pouco O arco aqui Porque Provavelmente Vai ser mais forte Durante o jogo Eles Escudo Beleza Sobrou só 22 Titanity Então vou dar uma guardada Nelas Então é isso Eu vou ficar Farmando aqui Por enquanto Pra ficar um pouco Mais forte E partir pros Os bosses Pros lugares Mais fortes Que nem Demon Ruins Que eu não consegui Matar aqueles demônios Lá O Golem E vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Dê um like Se inscreve E até a próxima Galera Falou Um abraço Valeu E até a próxima